Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje, venho aqui compartilhar com todos vocês essa linda moeda de 0,50 centavos da segunda família do real do ano 2013, feita no material de aço inoxidável com peso de 6,80 gramas, diâmetro de 23 milímetros espessura de 2,85 milímetros o seu bordo é um bordo com inscrições essa aqui contém Brasil Ordem e Progresso seu reverso é no padrão moeda girada no eixo horizontal de cima para baixo sua tiragem é uma tiragem de 350 milhões de unidades uma tiragem bem alta por esse motivo, se você encontrar uma moeda dessa com reverso comum ela não agrega nenhum valor numismático se ela não possuir nada de anomalia já se você encontrar uma moeda dessa com qualquer anomalia ela agrega valor para aqueles colecionadores que procura moedas com defeito essa aqui que eu estou compartilhando com vocês ela possui o reverso invertido para você saber se sua moeda é reverso comum ou reverso invertido você tem que girar ela no eixo horizontal de cima para baixo nessa posição no giro que eu dei nessa minha moeda vocês dão para ver que a imagem do Barão do Rio Branco está de cabeça para baixo ela se trata da moeda reverso invertido o correto seria aparecer nessa posição 99% de suas moedas de 50 centavos vão aparecer nessa posição só que se eu girar essa minha no sentido do eixo horizontal seu valor facial de 50 centavos e seu ano de cunhagem estão todos de cabeça para baixo por esse motivo ela se trata da moeda de 50 centavos do ano de 2013 reverso invertido essa é uma anomalia clássica que em quase todos os catálogos já tem valores catalogados costumo trazer aqui dois valores de catálogo o Bentes e o Amigo porque são catálogos que varia de preço um para o outro e também durante suas negociações esse valor pode alterar tanto para mais quanto para menos por esse motivo eu gosto de compartilhar esses dois catálogos primeiro catálogo que eu vou compartilhar com vocês é o catálogo Bentes atualizado 2019 do autor Rodrigo Maldonado a moeda de 50 centavos do ano de 2013 com a tirada de 350 milhões de unidades ela em MBC com reverso comum vale somente seu valor facial que é de 50 centavos soberba 1 real flor de cunho 5 reais uma FDCE 10 reais já se você encontrar qualquer moeda de 50 centavos a partir do ano 2002 até os dias atuais reversa invertido ou inclinado de 90 que é a reversa horizontal à esquerda ou 270 graus que é a reversa horizontal à direita ela está catalogada no seguinte valor 35 reais uma MBC 75 uma soberba 150 uma flor de cunho já no catálogo Amigo atualizado 2019 do autor Maurício Porto Moreira 50 centavos da data 2013 tirar de 350 milhões de unidades ela em MBC com reverso comum está catalogada em 80 centavos soberba 1 real flor de cunho 4 reais já com um reverso invertido como essa minha MBC 40 reais soberba 90 flor de cunho 200 moeda muito importante para a minha coleção ultimamente o foco meu é colecionar moedas de reverso essa aqui eu adquiri através de uma troca com o amigo José Silva vocês vão trocar em outras moedas de outro tipo de anomalia e eu consegui essa de 50 centavos do ano 2013 reverso invertido total e hoje estou aqui compartilhando com todos vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo aquele joinha compartilha esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais para aqueles que não é inscrito no meu canal se inscreve no meu canal ativa o sininho para novas notificações chegando a você em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima tchau